Sempre que puder, seja sol, seja luz, luz do bem para esse mundo que vem se arrastando pelo caos. Sempre que puder, faça o seu melhor. Sempre que puder, seja amor para esse mundo que vem se perdendo no seu propósito vazio. Sempre que você puder, vá na fé, seja paz, faça algo a mais para este mundo que vem tão carente de nós. É preciso superar os pensamentos negativos que invadem nossa mente e molestam tanto o nosso coração. Às vezes carregamos mais lixo do que alimento para nossa alma. Muito mais que tristeza e melancolia, nossa alma precisa de paz, amor, harmonia. Muito mais do que pessimismo, nossa alma precisa muito de otimismo e muitas alegrias na vontade de viver. Pense nisso. Deus abençoe você e tudo de bom.